Voz de Lipper, conheça nossa gráfica criativa, especializada em embalagens para utilidades domésticas, para alimentos, catálogos de folders, são mais de 35 anos no mercado, atendendo grandes marcas. Envie um WhatsApp 011 97852 9201. Conheça nossas redes sociais ou acesse lipergráfica.com.br. Lipper, gráfica criativa. Oferecimento Água da Guardiã, direto da fonte. Santa Márcia Benefícios, cuidando de você e da sua família. RTV Filmes Voltando aqui, 11 horas e 46 minutos, horário de Brasília, nosso Jornal da Manhã de São Grande ABC. Hora de falar sobre Ribeirão Pires, Aldrei Rocha, secretário de Saúde, está ao vivo aqui conosco, para falar para a gente sobre o novo hospital, sobre mutirões que vão acontecer na cidade, para zerar as filas de exames, o contingente, e sobre o hospital Santa Luzia, que está funcionando com 85% da capacidade de secretário. Bom dia. Bom dia, Gabi. Bom dia, ouvintes. Novo. Como é que estão essas obras? Quando inaugura? O que vai ter? O que a população de Ribeirão Pires pode esperar? Bom, a população de Ribeirão Pires aguarda muito tempo esse hospital. Com muito tempo ficou parado, mas a nossa administração vem trabalhando sério. Nós esperamos entregar ainda no primeiro semestre de 2024 para a população um novo hospital aqui para a cidade de Ribeirão Pires, com 100 leitos, inclusive com leitos de UTI. E vamos dobrar a capacidade da nossa maternidade. Agora, secretário, você disse que a previsão é já no ano que vem, né? Isso está garantido? O prefeito Guto Volpi está buscando os recursos necessários para que, de fato, esse hospital, que, como você mesmo disse, é um sonho, né? Para a população. Ele vai mesmo sair aí? A gente acompanhou aí o início, né? De quando as obras foram retomadas. A população, então, pode ter certeza que vai ter um novo hospital. Olha, no que depender de nós, sim, o prefeito Guto Volpi está muito empenhado nessa demanda. Tem ido à Brasília, tem ido ao secretário de saúde estadual, tem conversado com deputados, ou seja, ele está empenhado, trazendo muitas demandas, a gente está respondendo todos os projetos. Para que, no que depender do prefeito Guto Volpi, desse secretário, nós não mediremos esforço para concluir o projeto até o primeiro semestre de 2024. Agora, vocês também vão realizar mutirões para zerar as filas de exames na cidade. Conta um pouquinho para a gente quais serão esses mutirões, qual que é a maior demanda em Ribeirão Pires e quando eles começam? Davi, você sempre à frente, né? Os mutirões vão acontecer, sim. Nós estamos programando também para início do ano esses mutirões. serão nas áreas que têm maiores demandas no momento, ortopedista, oftalmologista, neuropediatria, ou seja, nós queremos trazer o conforto para a população dessas especialidades. E também estamos aumentando, nesse momento também, a quantidade de médicos na atenção básica. Esses mutirões, então, a população vai precisar se inscrever ou a Prefeitura, a Secretaria de Saúde vai entrar em contato com quem está na fila aguardando? Na realidade, nós temos uma fila reprimida que nós queremos zerar. Essa população já passou pelas UBS, nós já sabemos da necessidade e nós queremos zerar, então, essa demanda reprimida que nós temos dentro do município. Supara que o nosso munícipe, né? O prefeito Guto Roupa, ele está muito empenhado que os nossos munícipes não precisem mais ir buscar atendimento médico em outros municípios. Por isso que nós estamos fazendo os mutirões. Janeiro de 2024, é isso? Olha, devemos, já estamos com o projeto pronto, vamos abrir aí a licitação em breve desses mutirões e a gente acredita que tão logo seja feita a licitação e isso é imediato. Para a gente pensar aí, questão de dois, três meses aí. Tá certo. Secretário, para a gente encerrar o Hospital Santa Luzia, qual que é a situação dele hoje? Olha, ele está com 80% das obras concluídas, tá? Nós estamos entrando já na fase final. Estamos aguardando aí a visita do Estado para validar o que foi feito até agora, para a gente entrar na fase final do hospital. E para as próximas semanas, tem alguma novidade aí da saúde no município? Opa, estamos agora com o setembro amarelo, né? Que é uma causa muito importante na área da saúde mental. Para outubro, temos o outubro rosa, né? Já tem a confirmação que queremos também o caminhão da mamografia, que é um sonho para tudo município. Apesar que nós não temos fila hoje para esse atendimento, mas nós teremos também que a população venha de forma espontânea. A gente está terminando o planejamento. Para outubro rosa. Só para a gente falar sobre o setembro amarelo, para a gente fechar, você falou da importância da saúde mental. Eu acho que isso está pegando muito, né? Quais são as ações que vocês estão realizando nas UBS? Na realidade, cada UBS está fazendo um evento para a conscientização da população, junto com a equipe médica, com a equipe de enfermagem. Porque as pessoas têm que ter consciência que a saúde mental independe muitas vezes. No passado, as pessoas falavam que é frescura. Não, isso não é frescura. Às vezes, a pessoa está doente e nem sabe que está doente. Então, a saúde mental, quando a gente fala, é preciso tomar muito cuidado, porque ela é uma doença silenciosa e que está cometendo cada vez mais as pessoas jovens. E nós temos que estar preparados, então, com a nossa equipe de psiquiatras e os médicos da saúde da família para acolher esse paciente. Nós não estamos aqui para discriminar, mas sim acolher para que ele tenha um bom atendimento e uma boa experiência no nosso serviço de saúde. Secretário Aldrei Rocha, obrigada pela sua participação. Volta para contar do Outubro Rosa para a gente. Ok. O Outubro Rosa, então, é um evento de conscientização sobre a mulher. Então, nós temos que pensar que a mulher tem que estar com todos os exames preventivos em dia, porque é sabido que a prevenção é o melhor remédio para o câncer de mama, para o câncer de pólo do útero. O Ribeirão Pires vem caminhando a passos largos, então, nós estamos conseguindo zerar as filas, né, nesses ganhos de prevenção para as mulheres. Obrigada. E termina o centro de especialidade. Foi? Obrigada pela participação, secretário. Um ótimo dia, viu? Um ótimo dia, obrigada. Obrigada. Ó, você continue ligado aqui em nossa programação. 24 horas de música, 12 horas de conteúdo aqui na Rádio Guardiã. A gente volta daqui a pouquinho para falar sobre Mauá, na nossa edição aqui do Grande ABC. Secretário de Governo, Leandro Dias, já está aqui conosco. Vai contar um pouquinho para a gente sobre as obras de combate às enchentes que devem ser iniciadas aí nos próximos dias no município. Eu volto já já. Oferecimento Água da Guardiã, direto da fonte.